Aumenta o som Quando eu te conheci meu coração disparou Eu pensendi que isso seria amor Daí o tempo foi passando e você conquistou A paixão então me dominou Você disse que queria conversar e eu fui correndo Tá difícil dominar e controlar o sentimento Entendi de toda forma te esquecer mas não tem jeito Eu me rendo ou sofro os seus direitos Vou cantar um funk pra você, vou dançar um funk com você Te mostrar o meu talento Vou cantar um funk pra você, vou dançar um funk com você Registrando esse momento Quando eu te conheci meu coração disparou Eu pensendi que isso seria amor Daí o tempo foi passando e você me contou A paixão então me dominou Você disse que queria conversar e eu fui correndo Tá difícil dominar e controlar o sentimento Tem que ter de toda forma te esquecer mas não tem jeito Eu me rendo ou sofro os seus direitos Vou cantar um funk pra você, vou dançar um funk com você E mostrar o meu talento Vou cantar um funk pra você, vou dançar um funk com você Registrando esse momento O sonho acabou O sonho acabou O sonho acabou Mas eu ganhei o seu amor Bebo o rádio do meu carro Pra zoar com o galerão Peço a Deus que me proteja E agradeço pelo dom E agradeço pelo dom